né, é o que a gente aprendia na faculdade na área da nutrição esportiva então acho que falta muita coisa ainda e esse enviesamento da gente seguir pirâmide nutricional americana, 65% grãos integrais e carboidratos frutas, né, como segundo patamar basicamente ali do que deveria ocupar o nosso hábito alimentar, com 5, 6 porções de fruta, ou seja, frutose lá em cima e as carnes vermelhas as gorduras com ressalvas então, infelizmente a faculdade ainda hoje ensina com a base na pirâmide nutricional americana e a gente sabe hoje que é completamente o contrário, a gente deveria pegar essa pirâmide e inverter ela, né deixar a base de alimentos animais, proteínas animais preferencialmente carnes vermelhas e gorduras, vegetais e só eventualmente se for o caso, o carboidrato a fruta, pra quem tem sensibilidade insulina, pra quem vai dar um direcionamento melhor pra esse carboidrato porque ele não é necessário né, então quando a gente faz a faculdade, fica muito eles martelam muito essa história de que sem carboidrato o seu cérebro não vai funcionar, que é a preferência energética, que não tem como você ganhar massa muscular sem carboidrato que não tem como você treinar bem sem carboidrato, e a gente sabe na prática, que não é verdade que não tem como você chape de eu disse, eu estou eu